Olha a bronca aí, a ocorrência foi apresentada pelo efetivo da Guarda Civil Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. Uma mulher de 41 anos de idade que mora no bairro São Miguel, aqui na capital da Sulanca, veio à delegacia pedir uma medida protetiva. Eu não sei se é o atual, se é o ex-companheiro dela. Eu vou conversar com a mulher, que não vai se identificar. O que é que de fato está acontecendo? O que de fato está acontecendo é que eu quero me separar e ele nunca sai dentro da minha casa. Eu não aguento mais porque eu vivo trabalhando de noite. Quem me conhece sabe que eu sou trabalhadeira, eu não uso droga nenhuma. Se eu gosto de uma escola... Escola, é? É, escola, né? A que desce redondo? Pode ser quadrado mesmo, eu engulho todo jeito. Desse jeito? Aí eu vim pedir uma medida protetiva, né? Enquanto estou vivo, né? Porque ele fica me ameaçando, disse que eu nem vivo com ele, nem vivo com ninguém. Aí eu vim aqui tomar as providências, né? Já que ele não sai, tive que pegar a minha chave, tive que ir com os guarda-municipal lá em casa para pegar a chave. Achei ele no meio do caminho. Aí está lá doidão lá, é usuário de droga, de craque, não trabalha, não quer trabalhar de jeito nenhum. E eu não aguento mais porque eu não criei meus filhos, eu não vou criar ele, né? Como é o nome dele? É Douglas. Tem quantos anos? Tem 23 anos. É mais jovem, né? É, mais jovem, é. Faz quanto tempo que você vive com ele? Ia fazer 3 anos, né? Mas a partir de hoje não vai fazer mais, né? Já lhe agrediu? Não, ele nunca deu o limite não, é só a ameaça verbal mesmo. E ele usa entorpecente? É, ele é usuário de craque. De craque? É, claro, claro. A pedra da desgraça. A pedra do capeta. Vixe, Mária. Ai, Deus. Esqueci de matar só, ele ainda ia, mas mata a família todinha, porque ninguém gosta, né? Porque a família, nenhum da família dá valor a ele, já mordei isso mesmo. Mas ele nunca roubou nada meu, nunca me agrediu. Ele nunca roubou nada seu? Não, não, nunca, nunca, não. Só um DVD uma vez, mas eu recuperei rapidamente, porque eu estava com o meu coisa. Ele não roubou, né? Ele levou, ele me empenhou lá, nas pedras lá, mas eu fui atrás mesmo. Na boca de fumo? Foi. E você foi atrás? Com certeza, eu não tenho medo não, meu filho. Eu não tenho medo não, porque eu sou trabadeira, eu não mexo nada errado, não. Eu vivo trabalhando, eu não vivo roubando nada de ninguém, não. A senhora pegou o DVD? Pegou o meu, pode ser o botinho mais perigoso do mundo. Pode ser o botinho mais perigoso do mundo. Pegou o que é meu, eu vou atrás na hora. Eu tenho um documento, ou eu vou linda. E o traficante disse o quê? Eu disse que não, eu ficou com raiva dele, né? Eu disse que não vendia mais nada a ele, que ele não chegasse mais nada lá. Se você chegar com alguma coisa minha aqui, e você der algum droga a ele, eu venho buscar, eu venho na viatura, viu? Eu sou dessa, porque eu não tenho medo não, porque eu não mando roubando. Eu não tenho medo de bandido não, Jota. A senhora não manda recado? Eu vou linda na hora, ao vivo. Aí, por exemplo, eu quero sair só, que ele saiba de minha casa e deixe minha vida em paz. Porque ele não dá mais certo não. Ele não trabalha, não me ajuda em nada, ele não quer nada com a vida, ele quer ver de boemia. Quem gosta de sustentar a gente assim é o presídio, né? Eu preciso pagar água, pagar energia, a feira já é tudo certo, vinculador, tudo certo. Vou trabalhar, fico em casa conectado, fico conectado, assistindo, vinculado, rodando para um lado e para o outro, e eu tomando no c***, trabalhando. Pera aí, me diga uma coisa, inclusive a senhora vai completar ano agora, em abril, né? Dia 9 de abril, se eu estiver viva eu completo, em nome de Jesus. Se eu estiver viva. É, né, eu vim aqui já, mas isso, né? Dia 9 de abril, faço 42 anos, linda. Muito bem, vai fazer uma sopa. É, eu ia dizer aí aos colegas aí. Olha aí. Aí fica aí, as colegas aí, por favor, traga alguma coisa. E a senhora quer comemorar o aniversário sem o Mala Sem Alça? Claro, claro, quero completar meu aniversário solteiro, né? Linda, mas na minha hora, né? Solteiro, sem nenhum atraso de vida perto de mim. Agora passar um tempo aí para organizar a vida, né? É sim, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Eu não quero que prenda ele não, sabe? Só quero que ele saia dentro de casa e me deixe em paz, só isso. Ele pega o bico? Ele pega descendo, que subiu na contramão. Muito bem, tá aí a mulher revoltada com o homem que ela vive. É um jovem que usa entorpecente e está tirando a paz dessa mulher. Ela quer tranquilidade, quer uma medida protetiva para viver em paz. Com imagens de Heloísa Saraiva, Jota Lima, o comunicador da verdade. E da verdade. E aí E aí